E agora, quero te contar que eu e Rodrigo Vasconcelos gravamos o Morrer Sem Saber. Você não pode morrer sem saber dessas e olha, foi muito bom, a gente riu muito e agora é a sua vez. Boa tarde! Boa tarde! E aí, seja bem-vinda a mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Vocês viram que mudou aqui, ó, a nossa logo, a nossa... A gente tá moderna. Tá moderna. Mudou a nossa logo, a nossa abertura, pra um Você Não Pode Morrer Sem Saber 2023. É que o passado, a gente já tinha gravado no ano passado, entendeu? Por isso que foi com a vinheta antiga, mas esse é novo, a gente tá gravando em 2023. Uma fonte mais moderna. Uma fonte mais moderna. Daniel Fileto, que fez a nossa arte. Muito obrigada. Você tá tirando a cutícula? Uma pelinha só. Senão eu vou ter que ficar comendo ela. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Ai, vamos começar conhecendo algumas curiosidades sobre a vida do ator Silvestre Stallone. Nossa, a Selena tava inspirada, hein? Tava. Olha só, Rodrigo. Ele nasceu, eu não sabia disso, nada disso, na verdade. Com uma paralisia do lado esquerdo do rosto. E ele tem sequelas até hoje. Então por isso que ele tem essa boca estranha. Estranha não, diferente. Estranha. Que mexe só de um lado aqui assim, não. É que ela puxa pra um lado. Eu achando que ele era sensual. É, eu achei que era um charminho dele. Pode ver uma foto, por favor, que eu quero ver a boquinha dele. É assim, ó. É uma boca de... É, que ele teve paralisia. De tipo, assim, ó. Quer ver? Volta aqui. De deboche. Isso. De deboche. Uma boquinha de deboche. Não é estranho, gente. É diferente. É diferente só. É uma coisinha charmosa. Na infância, frequentou alguns lares adotivos. Antes da fama, ele trabalhou... Gente, presta atenção. Como limpador de jaulas de leões. Que? Zoológico. Ele já foi... Ele já trabalhou em zoológico? Ele trabalhou... Ele limpava a jaula do leão. Então é por isso que ele tem essa fama de... Verdade. Porque ele, meu, se ele encarou um leão de frente, ele tirou um cocô de um leão. Imagina quanto que não é um cocô de um leão se um gato fede? Imagina um leão. 76 anos. Você quase acertou. É? 76. Tá inteiro, hein? Inteiro. Tá inteiro. Vou. Tá inteiro. Não vou. Nossa. Não vou. Essa é nova pra mim também. Quando passava por dificuldades financeiras, ele vendeu cachorro... Ai, desculpa. Assistei. Não, não tem nada. Na infância, quando ele tinha dificuldade financeira, ele vendeu o cachorro dele por aproximadamente 40 dólares. Quando ele conseguiu ganhar o dinheiro, né? Porque ele tinha vendido o cachorrinho e conseguiu ganhar mais dinheiro, ele recomprou o cachorro dele por 15 mil dólares. Madruguinho, você pode ser valorizado, meu filho. Para ter dentes bonitos, muitos recorrem às lentes dentárias. Mostra o seu dentinho, madruguinho. Porém, o valor do procedimento pode ser um pouco alto. Pensando em economizar, uma mulher decidiu comprar as lentes pela internet em um site chinês. Ai, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Gente, se for pôr em lente, fica tudo igual, né? O produto demorou quatro meses para chegar na casa da mulher e quando chegou, foi uma surpresa. Vamos ver a foto. Cadê? Ah, não. Ai, parece que ela passou corretivo no dente. Meu Deus, parece aquele dente de vampiro que eu punha quando era criança, sabe? Caraca. Olha os lá de trás, como ficaram grandes. Gente. Nossa, que coisa feia. Não, isso é... Ai, câmera na minha virilha. É... É o terror de todos os dentistas que trabalham e se esforçam para que fique natural, vai um site da China. Olha lá, exatamente o que eu falei, parece a dentadura do vampiro. De vampirinho. E são todos do mesmo tamanho, olha lá. Parece que passou corretivo, sabe? Que que é? Liquid paper. Que que é liquid paper? Corretivo. Ai, meu Deus, liquid paper. Da minha época é liquid paper. Ai, ela veio de São Paulo. Mas é verdade, não é isso. Por quê? Porque lá na capital, meu, é lip... Como é que é? Liquid paper. Liquid paper. Porque na capital é liquid paper. Porque na capital, você que é caipira. Pra mim é branquinho. Branquinho, corretivo. Você aí que é baixinho e tem o sonho de crescer, nos Estados Unidos, um homem de 68 anos decidiu passar por uma cirurgia de alongamento do fêmur, que custou aproximadamente 840 mil reais. E é um procedimento extremamente doloroso. Precisa quebrar a perna do tiozinho e colocar uma haste. O resultado prevê um crescimento de 8 centímetros. E um canal de TV britânico fez a projeção, olha ele aí, do crescimento desse homem após a cirurgia. Pô, mas com 68 anos tá bem, né? Tá. Mais ou menos. Na China, um vídeo registrou uma curiosidade. Nele, podemos ver um rebanho de ovelhas se movendo em círculos. Isso aconteceu durante 12 dias seguidos. Em determinados momentos, as ovelhas ficam paradas, porém, continuam no círculo. Até o dia dessa gravação, ainda não se sabia o motivo desse acontecimento. Porém, existe uma doença bacteriana... Meu Deus, que pode levar os animais a esse comportamento curioso. Ô, louco! Mas olha que círculo redondinho, Rô! É, perfeito! Que isso! Parece coisa de filme de terror, sabe? Aqueles sinais que faz o... Sim, 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 sim! E outra, 12 dias, assim? Como é que você fica 12 dias andando em círculo? Ah, tem muita gente que fica. É. Tem. Tem gente que passa uma vida andando em círculos. Uma mulher de 23 anos chamou atenção nas redes sociais. Escuta aí, lê devagar que você vai se assustar. Ela contou que viajava com... É isso mesmo? É isso mesmo. Que viajava com um plug... Infelizmente, essa notícia foi censurada, pois eu e Mira Filizola não tivemos maturidade pra continuar a ler. Bom, a gente fica por aqui. Até o próximo Você Não Pode Morrer Sem Saber. Tchau! Tchau! Fala tchau, filho! Ele fica! Ele tá dormindo! Gente, a falta de maturidade é, assim, uma coisa louca. Coisa louca. Coisa louca. Graças a Deus que o Rodrigo censurou essa última notícia, porque a gente podia ir preso. Eu conto pra vocês depois. Lá nas redes sociais. Nos melhores amigos. E o negócio é feio, viu? Não dá nem pra dar uma dica do que era, porque é tudo... É tudo censurado. É tudo... Tudo lá atrás. Entendeu? Não dá. Não vai dar. Pô... Depois. No Instagram eu conto. Vai pra lá depois. Pô...